As imagens de celular foram feitas pelos próprios moradores O fogo se espalhou rápido, o pânico foi geral Segundo informações dos moradores, o incêndio teria acontecido no momento em que tocava um fogo nesta roça que fica ao lado das residências Como naquela hora o vento estava muito forte, as faíscas vieram para cá e as casas que tinham teto de palha acabaram incendiando Quando o fogo começou, por falta de água, o vento começou vindo O fogo foi para o fundo, aí o vento começou trazendo o fogo A primeira casa que pegou fogo foi ali no fundo, um armazém que tinha Do fogo de lá se passou para a minha casa Aí quando a gente viu o fogo pegando, a gente só lembrou das crianças A gente saiu carregando as crianças tudinho Aí começou a fumaça, começou o alvoroço de gente, todo mundo desesperado E está aí a situação que fiquemos, fiquemos sem nada, só com a vida Graças a Deus, está todo mundo vivo, mas fiquemos sem nada O incêndio foi no povoado Barras, que fica na zona rural a cerca de 30 quilômetros de Caxias, no leste do Maranhão Todas as cinco casas e o salão de festas destruídos pelo fogo são da família de dona Maria do Amparo Aí foi a primeira, aí foi saltando as casas tudinho Saltou na queda, coloquei aqui, olha os armazéns do menino que foram e embora E aí também a cozinha queimou com tudo, ali o canto de panela, nem preste queimou Eu derretei os alunos, me procurava tudo, não tratei Aí eu digo, não, mas deixa, eu estou com a minha vida Todos os moradores aqui do povoado que tiveram as casas queimadas, ficaram no prejuízo Aqui na casa da Grazelha, por exemplo, tudo queimou Documentos, móveis, roupas, mantimentos e eletrodomésticos Do armário dela só sobrou esta carcaça Já o fogão ficou nesse estado e não dá nem para aproveitar Eu só fiquei com esse pano, bem aqui, porque eu estava com ele na mão Que era uma rodinha que eu tinha e mais nada Os móveis Todos os meus móveis, a cama de nós dormir, minha televisão, meu fogão, minha geladeira Na localidade moram 15 famílias, todos tentaram ajudar a apagar o fogo Tiveram dificuldades pela falta de água Este poço, que fica a 250 metros das casas queimadas Abastece grande parte da comunidade O Roberto foi um dos que ajudou a conter um incêndio A casa dele também só não foi destruída pelas chamas Porque resolveu derrubar a cozinha de palha construída no fundo da residência Eu subi para cima dessa casa E eles aqui em cima entregando água para mim Mas não consegui pagar o fogo, o fogo estava por debaixo da casa Eu rogando por cima e embaixo estava enxuto Eu não aguento, eu vou descer Quando eu desci, o fogo levantou e passou para esse salão aqui Que é do meu vizinho aqui, deles aqui, eles fazem festa Passado o momento de pânico, os moradores agora precisam de ajuda Para recompor o que perderam Se você quiser trazer para mim, eu recebo de bom coração Inclusive precisam que o problema da energia elétrica seja resolvido A fiação foi destruída pelo fogo e está exposta Estão dormindo no escuro desde o dia do incêndio Ocorrido na última sexta-feira Sem energia, não dá nem mesmo para ter água Não tem como ligar a bomba do poço Com uma energia aí, nós a chamemos já Até agora, nunca vieram Aí, enfim, até hoje aí estão no chão Aí nós queremos que ele venha para poder tirar esse fio do chão E ajeitar que o transformador ali está queimado E tem dois fios apregados um no outro Seu Martim, que é o patriarca da família, agora agradece pela vida dele e dos filhos Tudo que Deus faz é bom A gente se reclama porque se reclama Porque só quer saber Deus Ainda está bom porque nós estamos ainda com vida